Você está assistindo TV Local, a televisão do seu bairro. TV Local apresenta Jornal Local Olá, eu sou Eliane Carneiro. E eu sou Alex de Souza. No ar, mais uma edição do Jornal Local. Peça teatral da Polícia Militar faz sucesso em Santa Cruz. Desespero e morte no cemitério. Motorista inadimplente tem até o final do mês para quitar IPVA de 2006. Muro de igreja cai e mata criança de 5 anos. Vandalismo e falta de manutenção destroem patrimônio público em Santa Cruz. Homem morre atropelado em frente ao Santa Cruz Shopping. Tudo isso você assiste aqui no Jornal Local em 30 segundos. Não saia daí. Voltamos já já. Jornal Local CJ Laticínios Tudo em atacado e varejo para seu restaurante, buffet, trailer e mercado em geral. São milhares de produtos com o melhor preço da região. Promoção do mês Pão de forma da casa por apenas 99 centavos. Milho Goiás verde 200 gramas por apenas 69 centavos. Maionese Sioli De um quilo Só um e noventa e nove CJ Laticínios Duas lojas em Santa Cruz para o melhor serví-lo. Rua Dom João VI, número 1 Próxima à Delegacia E na Rua Dona Januária, número 3 Em frente aos prédios do CB CJ Laticínios Jornal Local Um acidente, no mínimo surpreendente, deixa uma vítima a Inceptiva. A reportagem é de Augusto Filho. Seu Milton, um senhor de 84 anos, morador da região, dirigiu um cadete na estrada do Piaí, Inceptiva. De acordo com testemunhas, o cadete invadiu a pista no sentido contrário e bateu de frente na retroescavadeira que ia para uma obra na mesma estrada. O carro ficou parcialmente destruído. Seu Milton, que sofre de iris e pela, sofreu vários traumatismos e foi removido rapidamente pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz para o Hospital Pedro II. O motorista que dirigia a retroescavadeira não sofreu ferimentos. O Ministério da Fazenda aperta o cerco contra os motoristas que ainda não quitaram os débitos antigos do IPVA. Veja na reportagem. O motorista inadimplente que não cumpriu o pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, referente ao ano de 2006, terá seu nome inscrito na dívida estadual, além de correr o risco de ser incluído nos serviços de proteção ao crédito. Quem perder a sua oportunidade também terá que pagar mais 25% sobre o total do débito e arcar com as custas judiciais. O motorista que insistia em dirigir um carro com situação irregular pode ter o veículo apreendido, pagar multa e perder 7 pontos na carteira de habilitação. Para tirar dúvidas e obter mais informações sobre a quitação do IPVA, acesse o site www.fazenda.urj.gov.br. Uma parte importante da história de Santa Cruz está se perdendo pela falta de manutenção. Monumentos que contam a história de algumas ruas do bairro estão abandonados. Um pequeno monumento urbano foi depredado na rua Felipe Cardoso, em Santa Cruz. Parte da obra foram furtadas e o que sobrou ainda recebeu pichações. Moradores estão revoltados com o ato de vandalismo. O monumento foi implantado pelo projeto Uma Rua Conta a Sua História, da Prefeitura do Rio de Janeiro. O projeto funcionava até certo tempo. Agora, as placas estão abandonadas e se deteriorando pela ação do tempo e de vândalos. Um desmoronamento teve desfecho trágico nesta manhã de terça-feira. Um menino de apenas 5 anos morreu e outras pessoas ficaram feridas quando passavam na calçada no momento que o muro desabou. A reportagem é de Eliane Carneiro. Davi Costa da Silva, de apenas 5 anos, voltava da escola com a mãe e a irmã quando foi atingido em cheio pelos escombros do muro da Igreja São Benedito, localizada na estrada Vitor Dumas, em Santa Cruz. O menino morreu na hora. A mãe e a irmã continuam internadas em estado estável. O terreno foi cedido pela igreja para armazenamento de materiais de construção de uma obra da Prefeitura. Além da Polícia Técnica, a quem tem a competência legal, a autoridade policial da área com a Polícia Técnica tem a competência legal para definir o que aconteceu, quais foram as causas. De acordo com alguns moradores, a estrutura já estava comprometida desde que um caminhão que era usado para descarregar material bateu no muro. Segundo eles, a única medida tomada pelos responsáveis foi fazer uma contenção com madeiras. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Vamos lá. Segundo a Polícia Civil, mais de 13 itens envolvendo o acidente precisam ser analisados pela perícia. Por isso, o laudo deve demorar para sair. Até agora foram ouvidas testemunhas e o engenheiro responsável foi chamado para prestar esclarecimentos. Até agora foram ouvidas testemunhas. Diz aí, qual é a televisão do seu bairro? Eu sou o Chico do Material de Construção e também assisto a TV local todos os dias. Me amarro nas programações. Hospital das Geladeiras. Mais de 15 anos de experiência no mercado de refrigeração. Reforma freezers, geladeiras, balcões frigoríficos, máquinas de lavar e ar-condicionado. Venda de peças novas e recondicionadas e ainda venda de gases para refrigeração. E você ainda pode pagar com o seu cartão de crédito. Rua Felipe Cardoso, número 2420, em Santa Cruz. E na sobreloja do Hospital das Geladeiras tem um salão de festa pelo melhor preço da Zona Oeste. Hospital das Geladeiras. CJ Laticínios. Tudo em atacado e varejo para seu restaurante, buffet, trailer e mercado em geral. São milhares de produtos com o melhor preço da região. Promoção do mês. Pão de forma da casa por apenas 99 centavos. Milho Goiás verde 200 gramas por apenas 69 centavos. Maionese Scioli de 1 quilo, só 1,99. CJ Laticínios. Duas lojas em Santa Cruz para melhor servi-lo. Rua Dom João VI, número 1, próxima à delegacia. E na Rua Dona Januária, número 3, em frente aos prédios do CB. CJ Laticínios. O próximo aprovado pode ser você. Garanta já seu futuro. Venha para o Noberto Preparatório, na Rua do Império, número 405, em Santa Cruz. Telefone 3158-0477. Rei das Carnes, o mais moderno e completo açougue do Rio. Conheça nosso setor de mercado, laticínios e salgados. Aceitamos ticket, alimentação, refeição, todos os cartões de crédito, VR, Sodex e Oi Pago. Venha conferir nossas variedades de carnes para todas as ocasiões. Rei das Carnes. Carnes frescas todos os dias. Rua Dom João VI, número 6, em frente ao Rei dos Cosméticos, na Estação de Santa Cruz. Telefone 3395-5150. JJ Material de Construção. Tudo para a sua construção e acabamento. Mineral, tintas, madeiras, ferros, tubos de conexão, pisos, tudo para a sua instalação elétrica. Financiamos em até 18 vezes. Aceitamos todos os cartões, tudo em 5 vezes, sem juros. JJ Material de Construção. Avenida Areia Branca, número 1780. Telefone 3156-8608. Direção do Amigo Baixinho. Forró do sítio do Moa. Todos os domingos o melhor forró do Rio, a partir das 18 horas. Com muita gente bonita e o melhor do forró ao vivo. Com a banda Visão da Noite e o Linses dos Teclados. Até as 8 da noite a entrada é franca. E mais, sinuca, totó, estacionamento próprio e segurança total. Seu domingo fica melhor ainda no forró do sítio do Moa. Todos os domingos o melhor forró do Rio. Eu já disse, estou estourado. Quer entrar para o Big Brother 11? A TV Local pode te ajudar. Não perca tempo fazendo vídeos amadores. Não pague mico. Não se exponha ao ridículo. Faça um vídeo profissional com quem sabe. A equipe da TV Local pode ajudar você a entrar nessa disputa. Ligue agora mesmo e informe-se pelo telefone. 3365-1842. TV Local. Junto com você no Big Brother 11. E aí, MC Coringa. Qual é a televisão do seu bairro? Alô, galera. Aqui quem está falando sou eu, MC Coringa. E eu também estou juntinho com a TV Local. Jornal Local. JORNAL LOCAL